Olá, tudo bem? Meu nome é Dainara Meloaisman, atualmente eu sou gerente de vendas de uma multinacional e eu vou contar pra vocês a minha história com a TVE. Então, a minha relação com a TVE, ela iniciou por conta do carnaval. Eu sou apaixonada pelo carnaval. Desde muito pequenininha eu desfilo em escolas de samba e a TVE é uma emissora que sempre nos deixa muito a par do que acontece tanto nas noites dos desfiles. Os jornalistas conseguem nos passar a sensação de estar lá no sambódromo, pra quem não tem a oportunidade de estar lá, o Vive é Cores, mas eu sempre me senti muito presente ir no sambódromo, e também pela forma como a emissora conseguia transmitir ali os desfiles das escolas de samba. E como não poderia deixar de ser, a bateria veio togada para a avenida. São os verdadeiros bachareis do ritmo. E falando em escola de samba, eu não posso deixar de citar a minha escola do coração, que é a Imperadores do Samba. Inclusive, eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, ver o desfile deles em 2006, que foi quando eu fui princesa da Corte do Carnaval de Canoas. Fui a primeira princesa da Corte do Carnaval de Canoas. E essa, pessoal, é a faixa, que me traz boas recordações. Eu recordo que, inclusive, naquele ano nós não fomos campeões, nós ficamos em terceiro lugar. Mas eu sigo firme e forte pela minha escola do coração Imperadores do Samba. E eu agradeço imensamente à TVE por me dar essa oportunidade de recordar essa que foi uma das épocas mais especiais da minha vida. Muito obrigada!